E agora o vídeo é tão legal quanto os outros. Qual que é? É um bebezinho que vai aprender a fazer mágica com o papai. Ele é ajudante de mágico? É verdade, ele é ajudante de mágico. Uau, fantástico! Vamos ver? Vê, vamos! Então põe o vídeo aí. Rodô! Rodô! Olha lá, ele pegou o papelzinho, pôs na mão. Agora, atenção, atenção, atenção. Incrível, incrível! Sumiu o papel, incrível! Papai, cadê o papel? Papai, cadê o papel? De novo, de novo, de novo. Ai, desculpa. Ih, tá ajudando, tá ajudando o papai, tá ajudando o papai. Sumiu? Como que ele faz isso? Sumiu, papai, sumiu, papai, sumiu. Incrível, incrível! Que legal, hein, Bia? Incrível! Gostou? Nossa, como que ele faz, hein? Eu não sei, coisa de mágico, né? Nossa, eu tô impressionada. Eu também, tô muito impressionada, muito impressionada. Geri, chama o desenho. Eu de novo? É. Posso chamar? Pode. Atenção, chamando central e... Desenho na tela! Ah! O o o o o o o! O o o o! Ah! Tchau.